Alguém que veja o infinito, com o sol no olhar Alguém que seja um oceano, em que eu possa mergulhar Não diga nada, não faça nada, não pense em nada por enquanto Só me espere até te encontrar Alguém que não faça sentido Que eu possa entender Alguém que ouça o que eu digo Que saiba responder Fique sentada, fique parada, fique calada, só me espere Alguém que viva o presente, alguém que saiba ver além Alguém que nunca me abandone e não me faça de refém Não diga nada, não faça nada, não pense em nada por enquanto Só me espere Até te encontrar Alguém que nunca me abandone e não me faça de refém Alguém que nunca me abandone e não me faça de refém